E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez. Hoje nós vamos passar uma dica. Eu e o mestre Davi César vamos passar uma dica pra vocês, pessoal, desse material aqui, ó. Dá uma olhada. Show de bola. Material longilíneo, madeirado longilíneo, madeirado não, né? É um porcelanato ripado, né? Ele imita a concreto. E, pessoal, a dica é sobre isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo esse alinhamento aqui, ó? Como fazer esse alinhamento ficar retinho aqui, ó. É isso que a gente vai mostrar pra vocês. Depois da vinheta, nós vamos passar a dica top pra vocês aí. É isso aí, pessoal. A dica é sobre como seguir esse alinhamento aqui, ó. Pra ficar retinho aqui, ó. Tanto desse traspasse como do outro. Pra vocês terem uma ideia, ó. O Davi colocou uma régua aqui, ó. Vou seguir a régua aqui pra vocês entenderem do que a gente tá falando. Como vocês viram, fica reto. Agora, como que a gente faz, pessoal, pra esse alinhamento aqui seguir retinho? Você tem várias opções. Você pode esticar uma linha. Você pode colocar o nível a laser. Mas o jeito que a gente faz aqui, né, Davi? É bem mais rápido e bem mais prático. Davi, explica pra gente como é que a gente faz essa amarração aqui de um jeito muito simples. É simples. Se fosse ter que esticar a linha, é meio que complicado. Tem que passar a linha por cima dos pisos. Tem que ficar tirando a linha do lugar pra esticar a argamassa. E com isso aqui, ó. Com o esquadro, acaba sendo bem mais prático. No caso, se eu for sentar essa próxima fiada de piso aqui, ó. Eu tenho que puxar esse alinhamento aqui. Pra mim fazer isso, eu colo o esquadro aqui, ó. Faceando aqui. E outra coisa importante, ó. Essa parte do esquadro tem que ficar nessa parte, nessa face do piso. Não nessa. Nessa aqui e nem no meio. Sempre nessa aqui. Porque quando eu for fazer o risco do lápis, o risco do lápis vai simular essa junta aqui. Aí eu risco aqui, ó. O risco vai ficar bem coladinho no esquadro. E quando eu for fazer o assentamento dessa outra peça, eu faço justamente aqui, ó. Do risco pra cá. Tá? Do lado de fora aqui, do risco pra cá, ó. E como você usa os espaçadores, então, todas as juntas tem que ficar igual. Eu faço isso naquela junta lá, ó. Naquela primeira peça. Na primeira peça lá, pessoal. E como você vê, a régua tá lá na frente. A régua tá lá na frente e tá batendo as juntas todas certinhas. Tá vendo aí, pessoal? Ó, você começa na primeira lá, rigorosamente certo. Não tem como dar errado. Como o piso é retificado, ele vai continuar na extensão toda aqui, ó. Na extensão do ambiente, seguindo sempre a junta certinha. Então, como vocês podem ver, pessoal. É uma dica simples. Você só precisa do esquadro pra fazer as juntas ficarem certas. Agora, quando você for, pode ir lá. É só você esticar, colocar o esquadro nessa junta aqui e começar o piso. E é show de bola. Davi, valeu mais uma vez aí pra passar a dica pra galera. Fala o nome do seu canal aí pra você pro pessoal se inscrever. Arte Final Acabamentos, Barra Rio Preto. É isso aí, galera. É isso aí, pessoal. Como vocês viram, são truques simples que nós usamos na obra. Que dá um resultado, assim, muito bom. Os resultados profissionais, muitas vezes, vêm das dicas mais simples. É essa dica que faz toda a diferença. E eu tenho um passo a passo do assentamento de madeirado. Seguindo essa dica que o Davi passou com o esquadro, no curso azulejista.net nós temos duas videoaulas exclusivas de assentamento de piso madeirado. Seguindo o alinhamento das juntas aí no curso. Então, se você pegou seu apartamento, vai fazer sua reforma na sua casa, tá com a grana curta, quer fazer por conta própria, entra aqui no link abaixo. Nosso curso tem aulas exclusivas com porcelanato, revestimento retificado, piso madeirado e muito mais. Beleza, pessoal? Se você já é profissional da área, quer se especializar com a gente, usando as técnicas que eu e o Davi usam aqui na obra do Quinta do Golfo e nas outras obras que nós já gravamos, é só entrar aí, ou azulejista.net, se inscreva. Beleza, pessoal? Mais uma vez, agradecemos aí, curtam, compartilhem as matérias, deixem seu comentário, um novo comentário se tornar uma nova matéria. Valeu, galera, um abraço.